Gente, nesse vídeo eu tô com muita pena de misturar todas essas amoebas, gelecas Mas vai valer a pena, porque no final a gente vai ter uma geleca gigante Porque olha só Tem até geleca do Frozen Vocês já viram uma geleca do Frozen? Eu tô muito empolgada pra começar logo esse vídeo e ver o que vai dar Então já dá bastante like nesse vídeo Porque a gente vai misturar todas as gelecas Eu tô com muita pena de misturar, mas por vocês vão misturar Então bastante like, muito like E também se inscreve aqui no canal Porque aí você fica ligadinho quando sair vídeo novo E aí você vai fazer parte da nossa galera pra gente chegar a 6 milhões de ajus Então se inscreve aqui, só clicar no botãozinho vermelho E vamos lá, que eu tô muito ansiosa pra começar E se você quer assistir, vem comigo! Gente, a Rafa saiu, foi no shopping, foi em todo quanto é canto Procurar essas gelecas E ela achou Geleca do Frozen, que eu nunca tinha visto na minha vida Já viu uma geleca do Frozen? Porque eu não, mas essa é a primeira vez Olha só, foi até com fotinha da Ana Geleca da Marvel Dos super-heróis da Marvel Essa aqui é do Homem de Ferro Gente, eu também nunca tinha visto essa A Moeba, que é a mais tradicional Essas slimes aqui que são pra pôr em uma Tipo uma Nerf Eu nunca vi essas slimes também Mas estão parecendo ser bem água Meu Deus, tô ansiosa Tem massinha pula-pula Que é tipo clay, né? Que ela pula É uma massinha que pula Clay é massinha que usa pra deixar o slime butter Temos massinha Play Doh Quatro massinhas aqui Pra poder misturar E Massarei Que todo mundo ama, né? Aquela que não é que tem aquele vídeo satisfatório Quem não ama, né? Vamos misturar tudo aqui na mesa Porque no caso a gente não tem pote Então a gente vai misturar tudo aqui na mesa Vamos lá, vamos começar Eu quero muito abrir a geleca da Frozen Mas antes de eu abrir Não esquece do seu like Bastante like E Mão na massa Gente, o que que vai formar isso? É massinha misturada com slime Como assim? O slime nem é slime É meio água Oh meu Deus Eu não sei o que vai dar Será que imagina Ah gente, eu não sei que cor que vai dar Eu não sei o que que vai dar E esse vídeo não vai ser só misturando tudo Vai ser testando tudo Porque me diz Você já viu minha geleca dessa Essa do Frozen Já testou? Porque eu nunca tô muito ansiosa Então assim Eu não sei o que vai sair Imagina Massinha misturada com a moeba Sei nem se vai misturar Eu tô muito ansiosa Então Vamos lá, né? Vou mostrar agora pra vocês As gelecas com as massinhas Que a gente vai misturar A gente tem geleca A gente tem geleca Do Avengers Não sei falar esse nome E do Frozen Vamos abrir Essas gelecas Que são bem diferentes E olha isso, gente Vem com uma foto da Ana Aqui na tampa Olha que bonitinho O pote é roxo Mas eu não sei Se o que tem aqui dentro é roxo Vamos descobrir logo Eu tô muito curioso Pra ver como é que é a textura E pra abrir Essa geleca Ai, gente É roxa a geleca Ai, é grudenta Ai Ai, tem cheirinho Cheirinho bom Não sei identificar do que Ai, peraí Ai Ai, que nojo Meu Jesus Cristo É que nem o meu Meu Deus Ela é muito grudenta Tanto que ela não sai tudo do pote Olha só Agora eu peguei a do Homem de ferro Que Homem de ferro não É homem de ferro mesmo Não sei se é Como é daqui se é Porque eu não assisto muito Negócio de herói E Eu tô ansiosa pra abrir Porque é tudo vermelho Será que o slime Ou a geleca Daqui de dentro De você é vermelho Vamos abrir Vamos abrir Ele tem na tampinha Homem de ferro Né Gente, já tô prevendo Que vai ser igual a esse Super grudento Ai Ele é vermelho Olha isso Que lindo Ele caindo Gente É Esse tá bem grudento Também Imagina Desfiar o dedo Aqui Gente do céu Ele daria um ótimo Clean slime Ai Eu tô amando Pena que ele é muito Grudento Mas assim A embalagem é tão bonita Adorei Ui Vamos pegar Ai gente Meu Deus Olha isso Ele é que nem essa outra aqui Gruda bastante Faz até barulhinho É Não faz muito não E a gente vai misturar Esses hoje Vamos ver qual cor que dá Vamos ver Vamos ver Ai meu Deus Juntei Juntei Uou Tá ficando bem grande Tá ficando puxado pro rosa Sei lá Olha o barulhinho Nossa gente Ele tá ficando Muito vermelho Meio rosa Ai Eu tô adorando Olha isso Olha só Pera aí Gente que maneiro Mesmo ele sendo muito grudento Ele é muito legal Ele parece Até um Clean slime Nossa Vamos ver agora Se com a moeba Vai melhorar ele Vai deixar ele um pouco Menos grudento Pera aí Que tem esse Lacre Olha só gente A moeba é mais tradicional Ela é mais durinha Ela quebra Não estica tanto E eu adoro brincar de a moeba Ainda mais porque ela faz Um saldo engraçado Tipo E vamos misturar Porque eu quero muito ver O que vai dar Será que a moeba vai melhorar? Porque ela é mais durinha né Vamos lá E um E dois E três E vai Vamos cobrir ela com Esse slime Olha Gente Vamos misturar Vamos misturar Vamos misturar Será que eles misturam? Tem muito Tipo de geleca Que não mistura Com as outras Já vamos tentar Será que ela vai ganhar E vai continuar grudenta? Eu não sei hein Olha Tô misturando Ficando uma coisa Quebradiça né Pegar aqui mais da mesa Que tem na mesa Toda Essa geleca A cor ficou a mesma E ainda ficou meio grudenta Olha Agora tá melhorando E ela ficou bem grande Bem pesada Meu Deus Tá melhor de pegar Né? Porque não tá tão grudenta Vamos misturar com essas Tô muito ansiosa pra ver essa Deixa eu botar ela aqui Um pouquinho Obrigada Porque eu tô muito ansiosa Porque essa daqui Ela é bem água E ela é pra tirar Com uma arma nela Com uma arma nela não Pra botar dentro de uma arma E sair esse slime da arma Então Vamos ver como é que ela é Eu tenho a verde E amarela Eita Eita Ih eu tô com Sentindo que Ah essa daqui não é tão grudenta Ó E sim gente Lembra que eu falei Que ela era água E ela é totalmente água E ela é grudenta também Oh meu Deus Vamos misturar com essa Vamos ver que cor que dá Nunca misturei amarela com verde Oh Essa também é bem água Vamos jogar em cima dela Espera Uou Cheiro é meio estranho Gente Ficou tipo As cores do Brasil Né? Eu tenho verde e amarelo No caso Mas vamos misturar Olha gente Fica uma água Ela faz até som de água Ela é Não é muito quebradiça E estica bastante E ela é bem Bem mole 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 E vamos misturar com a nossa Amorjeleca Vamos lá Parece até macarrão Caindo Uou Quero muito ver como é que vai ficar no final De que cor que vai dar Porque a gente está misturando verde Com vermelho Com amarelo Hum Vamos fazer um arco-íris aqui Eu acho que essa Olha que mais caldo lindo Parece até que é natal Uh que bonito Misturar 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 Vamos misturar 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 Vou deixar ela aqui do lado, porque acabaram as gelecas e agora vamos começar a misturar com as massinhas, com a areia e com a massinha pula-pula. Vamos lá misturar com a massinha pula-pula. Aqui tem azul e verde, azul e laranja. Mas antes de misturar, vamos fazer um teste pra ver se ela pula. Pera aí. Nossa, pula mesmo, gente, que legal. Cadê a bola? Aqui. Eu acho essa bolinha muito legal, porque se você jogar muito forte, ela pula muito alto. Foi ali atrás da câmera. Nós já estamos aqui com as nossas duas massinhas pula-pula. E amo elas, porque elas pula, porque elas fazem um barulhinho. Vamos misturar as duas e vamos ver que cor que vai dar. Realmente eu não sei, porque eu nunca misturei. Hum, tá dando roxo? Pode ser, né? Porque laranja é meio próximo do rosa, não sei. A gente já misturou as nossas massinhas pula-pula. Ela ficou um roxo meio acinzentado. Gostei da cor. E agora a gente vai pegar a nossa, vamos chamar lá de slime royal. E vamos misturar. Ai, ela tá muito grande, né? Vamos misturar com a clay. Eu acho que vai ficar mais mole. Ai, meu Deus, as minhas pulseiras. Uou, não tá misturando muito. Vamos lá, você vai ser obrigado a misturar. Gente, esse foi o resultado. Parecia que não ia misturar, mas misturou. Ela ficou um cinza escuro. Assim, no meu ponto de vista tá meio metálico, mas não tá. E ela não tá mais quicando, ó. Vou pegar até um pedaço pequeno pra mostrar pra vocês, ó. Ela não quica mais, mesmo misturada com a maçareia, ó. Massa pula-pula, ela não quica mais. Ela também não tá muito grudenta. Eita caramba. E ela tá durinha, um pouquinho durinha. E ela tá esticando mais, porém, ela quebra. Mesmo assim, e... Ela faz, ó. Um pouquinho de clique, ó. Acho que eu tenho. Tá bem boa. E agora, vamos misturar com a Play-Doh. Dou, 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 dou. Deixa eu botar aqui a Play-Doh vermelha. É só... Peraí, deixa eu tirar. Antes que... Vamos misturar antes com a roxa, pra ver que cor que vai dar. E depois a gente mistura no slime. E agora, a roxa. Play-Doh, todo mundo conhece. Saiu um vídeo aqui no canal. Que tá aqui nos cards, o vídeo. Que a gente fez várias artes com o Play-Doh. Foi muito legal. E vocês que estavam decidindo quem ia ganhar. Então vai lá, vê o vídeo e vota. Se quem ganhou, fui eu. Se quem ganhou, foi a Rafa. Mas não adianta ir lá e só comentar, hein. Vai ter que ver o vídeo pra ver quem ganhou mesmo. E vamos lá misturar vermelho com roxo. Quando eu misturar cores muito bizarras, A maioria das vezes dá cinza. Mas vamos lá. Play-Doh, todo mundo conhece. Então não precisa falar como é que é a textura, né. Que é a textura de vacina. E tá ficando que nem magenta, meio pro vinho. Tá bem bonito. E vamos lá, vamos misturar. Peraí, deixa eu esticar. Esticar não, né. Vamos abrir. Vamos lá, um, dois, três e... Ah, joguei. Vou botar os potes pra cá, pra vocês conseguirem ver essa cena. Tudo bom, pote? Tá meio grudento ainda, ó. Então vamos lá. Aqui a massinha. Parece que não vai misturar, mas vamos lá, né. A Play-Doh não foi, os pedaços saem, olha só. Então vamos tentar com a maçareca, que é o que eu tô mais ansiosa. Vamos tentar com a maçareca, que é o que eu tô mais ansiosa. Pra ver a cor dela e pra ver como é que vai ficar. Então vamos abrir, né, como é que te sente. A Rafa abriu pra mim, né. E olha que linda a cor. Meu Deus, já tá caindo. E olha que linda a cor. Vamos jogar. Vai. Ai, gente, que sendo satisfatória. Quem ama a maçareia? Eu amo. Caiu tudo. E vamos lá. Ai, é muito bom. Porque é muito bom tocar nessa massa. Muito bom, muito bom, muito bom. Ai, tem uma textura de areia. Ai, da maçareia, né. Tem textura de que é de terra. Mas, assim, é muito bom uma textura de uma maçareia bem fininha. E ela é muito boa de tocar. Vamos lá, misturar. Shake, shake, shake. Tá caindo muito no chão. Shake, 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 shake. E eu estou misturando. Tá bem grudenta. E tá meio mesclado. Cinza com roxo. Tá saindo um pedaço de Play Doh. Olha só. Eu tô tirando a Play Doh porque, tipo, não vai misturar mesmo. E o resultado de tudo misturado foi isso. Ficou uma geleca. E a única coisa que a gente não conseguiu misturar, infelizmente, foi a Play Doh. E olha só. Eu tô misturando ela na minha mão. E olha, são luvas. Mas, luvas de geleca. E eu tô muito preocupada pra não grudar na minha pulseira. Pera aí. E olha só. Ficou um slime bem grudento. Bem grande. E tá com uma textura meio de areia. Tá com textura de... Tá com textura de massinha, pula-pula. Tá com... Tá grudento com a textura dessa daqui. Então, assim. É uma mistura de todas. Tá com a textura de amoeba. Ou seja, tá meio quebradiça. É uma mistura de todas. E ficou assim. Então, bastante like nesse vídeo. Porque vocês viram como tá tudo aqui. A mesa, a minha mão. Então, bastante like por mim. Também comenta aqui se você quer mais que o de vídeo assim. Misturando slimes, gelecas, massinhas. Que se vocês quiserem deixarem muito like, a gente vai fazer. Então, comenta aqui, viu? Ah, me siga nas redes sociais que não tá aparecendo aqui na tela. Facebook, Baltar Jota. Instagram, Baltar Jota. Os dois são fáceis de decorar. Se você não tem Facebook, me segue no Instagram. Se você não tem Instagram, me segue no Facebook. Se você não tem os dois, me acompanha aqui pelo YouTube. Que eu sempre também tô mostrando tudo que acontece por aqui. Pra você se inscrever no meu canal, é só clicar na minha foto. Clica nela, né? Que bonitinho. Clica nela e se inscreve pra gente fazer 6 milhões. E se você tá entediado, tá vendo meus vídeos, vê esses dois. Eles são super legais também. Um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau!